bora pra mais um vídeo gente pessoal vou explicar pra vocês já no início porque desse vídeo e o que gerou isso que aconteceu eu abro algumas caixinhas de pergunta lá no instagram pra você que não está no nosso instagram é o kitnet ponto terra preta e lá eu abro algumas caixinhas de uma interagida com o pessoal mas diariamente passa um pouco mais da minha vida lá também certo então se você não segue a gente lá siga lá e nessa caixinha de pergunta eu abri três caixinhas de perguntas e gerou muitas perguntas muitas dúvidas super interessantes que eu acho muito legal divulgar com vocês aqui do youtube eu divulguei lá no instagram e vou fazer esse vídeo divulgando aqui pra vocês tá certo foram três perguntas dessas perguntas foram a primeira qual o seu maior medo em ter kitnets isso daí muita gente tem creio que você esteja assistindo esse vídeo também deve ter algum medo inclusive deixe nos comentários aqui embaixo pra eu saber o que você tem medo também de ter kitnets porque que você não teve ainda certo a segunda caixinha de pergunta o que falta pra você começar o seu sonho que no caso as kitnets a renda passiva o que falta pra você e isso as pessoas foram respondendo então é muito interessante que você fique até o final do vídeo que vai ser muita coisa diferente do começo ao final certo então segunda caixinha foi essa terceira caixinha para você que já tem kitnets qual o seu maior problema com elas porque a gente eu fiz essa pergunta muita gente falar edgar você só fala as coisas boas das das kitnets você não fala as ruins o que tem de ruim eu falo só que às vezes o que é ruim para mim não é tão ruim para a pessoa que está assistindo ela quer ouvir uma coisa mais nossa sei lá um inquilino deu um puta problema isso aqui não teve se tivesse eu ia falar com toda certeza porque desde o início do nosso canal é isso a gente passa o que acontece independente se vão gostar ou não a gente passa o que acontece tá certo não há não estamos aqui para fazer um teatro para vocês que é tudo lindo maravilhoso sendo que não é ou se é falar que não é entendeu então a gente só passa exatamente tudo que acontece com a gente aqui tá certo então dessas três perguntas eu vou começar com a primeira que eu falei ea emily lá atrás vai estar me ajudando com as perguntas que fizeram e eu vou responder aqui para vocês pode ser que esteja em formato diferente para você que acompanha a gente no instagram lá claro eu estou respondendo isso daqui meu da cabeça então assim não é um texto formado não é nada pode ser que as palavras esteja diferente porém o resultado é o mesmo obviamente porque é o que eu penso beleza gente então bora lá a primeira pergunta foi o que qual qual o seu maior medo em ter que te né gente olha lá estou com uma sombra aqui né a emily tipo sombra do como é que é o nome dele do silvio santos né não é do ratinho né ah sei lá enfim gente qual o seu maior medo muita gente falou que não tem medo Edgar que uma dos maiores empecilhos é a grana gente a grana aí que tá é uma eu lembro que choveu isso daí não tenho medo meu problema maior é o dinheiro o que que acontece gente o seu problema é o mesmo que o meu é o mesmo do seu vizinho mesmo que do outro ciclano beltrano e assim vai e também não é só o problema com o kitnet se você pergunta se a pessoa tem um sonho ai o que que te impede de realizar esse sonho sempre é grana sim mas foi na segunda pergunta né mas voltando na primeira o que que acontece gente não tem essa de você esperar ter dinheiro para fazer as coisas muita gente acha que a gente tinha todo o dinheiro para construir a gente não tinha quem acompanha a gente aqui há muitos anos sabe que a gente tinha 105 mil reais para construir sendo que a gente gastou 380 377 377 mil reais ai Edgar mas como você conseguiu essa diferença de mais de 250 mil reais gente para falar a verdade é só Deus é a providência é a providência você faz coisas que você não imagina você deixa de gastar dinheiros que você não imagina você ganha dinheiros em locais que você não imaginava em ganhar porque você se esforça mais você tem aquela vontade você quer chegar no seu objetivo é a mesma coisa quando você fica doente você toma uma multa meu você tem que arrumar o dinheiro você não tem escolha para você fazer o documento do seu carro você vai ter que pagar aquela multa e acabou para você se curar daquela doença vai ter que comprar aquele remédio e acabou ah mas o governo dá muito remédio mas muita coisa ele não dá e você vai ter que correr atrás tá então tem um pouquinho do dinheiro claro não vai fazer loucura gente ah eu tenho dinheiro para fazer 10 kit nantes vamos fazer 30 porque vai dar aí você vai se estrepar gente e a gente fez o contrário a gente tinha um projeto de 13 a gente só fez 7 ou seja a gente fez muito menos do que a gente teria que ter feito de acordo com o projeto porque a gente tentar acabar a gente então foi assim que a gente conseguiu e segue essa dica para vocês também não espere ter dinheiro que quando na vida você teve 400 500 mil boiando na sua conta é muito difícil não é para todos isso são para uma pouca população aí do Brasil que tem esse dinheiro à toa na conta que inclusive é uma coisa que a gente pensou em gravar né Edgar porque quando a gente caiu na real quanto sairia nossa obra a própria nossa arquiteta falou né vocês tem ideia quanto custa isso deu um choque na gente e aí foi através desse cálculo que a gente fez que a gente caiu na real que a gente não teria essa grana e foi por isso que a gente mudou até o projeto inclusive a gente pode gravar um vídeo sobre isso como saber quanto gastar nas suas kitnets se você quiser deixa aqui embaixo quanto custa construir uma kitnet em 2023 vocês querem esse vídeo se quiser esse vídeo deixa aqui embaixo a gente vai ensinar vocês a calcular fechou qual que é a próxima pergunta Emily dessa muita gente falou desse lance da grana né e aí depois que a pergunta é qual que é o medo aí teve uma pessoa que falou assim Alice Macias ela falou construir e não conseguir alugar no valor desejado gente valor desejado kitnet no mínimo 1% por isso a importância de você calcular a sua obra por isso a importância de você ter um controle de quanto você gasta então assim você pode pesquisar na sua região aí quanto que é um aluguel de uma casa dois dormitórios todo mundo vai falar exemplo 1.200 reais como você vai alugar uma kitnet de duas para duas pessoas com um quarto só por mil reais você vai pensar isso foi isso que eu pensei também foi isso que a m ele pensou também porém entretanto nós locamos a nossa kitnet mais caro do que casa dois dormitórios a mobiliada pra vocês têm ideia então não se baseia em casa de dois dormitórios se baseia em casas pequenas se você mora na grande são paulo que é assim grande são paulo são paulo né centro tem as kitnets os estúdios então lá tem um preço já meio que fechado então aquilo ali não tem como você fugiu muito claro só se você fizer uma bela decoração né então planejado né é um planejado legal aí sim você pode pedir um pouquinho a mais mas não vai fugir muito agora se você não tem muitas kitnets então você tem uma uma um valor que você pode trabalhar ele você pode aumentar pode ir sentindo aos poucos nós começamos baixo e fomos aumentando nós começamos com setecentos e trinta na verdade quando a gente começou a construir a nossa meta era alugar por quinhentos reais e aí a gente viu que na época da pandemia tava muito mais caro tava subindo então a gente começou a anunciar por mil e pouco aí foi descendo descendo e a gente viu também que tinha o lance da mobília né sim sim sem mobília e com mobília eu sei que a gente começou a primeira setecentos e cinquenta reais e aí alugou a primeira segunda claro gente quanto mais você tem pra alugar menos você pede depois você vai reequilibrando aquilo ali aí a gente chegou nos oitocentos e cinquenta reais a sem mobília e um quatrocentos a mobiliada um quatrocentos o pacote todo água luz é IPTU tudo tá certo inclusive eu acho que a maior meta não é nem ah eu quero alugar portanto gente acho que a maior meta de todo toda pessoa que tem kitnet é manter todas alugadas sempre isso é super importante porque não adianta nada você cobrar novecentos reais e ficar três meses parado gente mas só você cobrar setecentos e ficar o ano todo alugado e recebendo então recebendo obviamente porque a gente fala aqui que o negócio é receber não pode fazer das kitnet virar um pesadelo pra vocês sim realmente manter o sonho que é ter a renda passiva bora pra próxima é neném snick a meu maior medo é a administração dessas imóveis gente administração de verdade se eu falar pra vocês eu tô até parece até hipocrisia mas a administração pra gente é tão simples porque a gente tem ferramentas pra isso hoje em dia você tem muitas ferramentas basta você usar você pode fazer uma sua caixinha de ferramenta só que você tem que usar pra isso às vezes geram custos não muito alto pela b pelo benefício que isso traz porque assim de verdade hoje em dia a emni que faz a administração entre aspas que é o que ela mandar os dados pra empresa que faz a nossa administração que há acordos que vai ficar aqui embaixo o link deles que vocês podem experimentar por 30 dias grátis gente vocês podem sentir como é que é isso é muito 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 simples eles dão aula sobre isso eles ensinam você por mais que você não sabe nada até porque gente eu demorei quase uma hora e meia a primeira eu não sabia sacar eu fiquei perdido então assim ninguém nasce sabendo nada você pode aprender ah mas eu tô mais velho edgar eu já não entro as coisas na minha cabeça eles vão te explicar onde você clica você grava mas ô edgar basicamente o que que há acordos é a administradora você é melhor do que ninguém pra explicar é mas porque muita gente tá chegando nesse vídeo e não sabe exatamente o que que há acordos acordos é um sistema online que faz a administração financeira das kitnet do recebimento de aluguel das kitnet tá então a gente vai falar dessa parte da financeira a parte lidar com o inquilino é uma outra parte que você vai entrar na segunda parte da pergunta depois é então a acordos ela vai fazer toda a administração financeira o que que é ela vai mandar todo mês pro seu inquilino esses boletos de aluguel e aí se o inquilino perder ele diga gente se ele perder ai que dificuldade vai te ligar não gente simplesmente você já no começo que fechar com ele você falou qualquer problema que você tiver com o seu boleto você clica nesse link coloca seu cpf e tira a segunda via a segunda a segunda via vai vir com multa gente se for atrasou com multa a o o joão você que está assistindo a gente aí joão você é meu meu proprietário das kitnet é eu atraso será que será que você pode descontar para mim a multa Não. Por quê? Porque é sistêmico isso. Você não tem controle disso. Entre aspas, você tem, porém, você não precisa falar que tem. Então isso se torna uma coisa profissional. A pessoa vai morrer de medo de deixar você, de dever você. Por quê? Porque ela sabe que não dá pra mexer. Já aconteceu com a gente e foi assim que a gente fez, tá certo? A gente não descontou, a multa foi feita. O que eu fiz foi pegar da minha conta, porque foi a primeira vez, o cara tava se acostumando, peguei da minha conta e paguei ele. Pra mostrar pra ele que não tem como refazer o boleto. O boleto é aquele que acabou, entendeu? Então, pergunta se ele atrasou mais alguma vez, gente. Não. Não existe esse papo de seu barrigão ou paga meu aluguel no Pix. Gente, não façam isso. Vocês vão ter dor de cabeça. A pessoa vai falar, esqueci, ô João. Putz, cara, não tive tempo sem internet, celular. Desculpa, é o que não falta, gente. E na verdade, além disso, deles mandarem automaticamente, você não vai precisar todo mês mandar um e-mail dele. Você não vai precisar ficar cobrando ele, porque vai cair direto na sua conta. Então, tem vários benefícios. Não vai pagar segundo boleto? Não. Se ele não pagar, porque os bancos cobram isso? Hoje em dia tá R$1,79 por boleto pago. Então, se você comparar um boleto do banco, hoje em dia deve estar uns R$6, dependendo do banco, ou até mais. Então, também isso é benéfico. Então, se torna o seu empreendimento muito mais profissional. Por mais que você tenha uma kitnet ou sem. Exato. Agora vem a parte de administração das kitnets. Lidar com os inquilinos, né, Edgar? O que que te previne na hora de entrar? Isso é importantíssimo. Porque é muito fácil você ligar pro seu inquilino e falar ó, você tá fazendo barulho. Mas você se preveniu? Como você prova isso? Você se preveniu? Como que a gente se previne? O que que acontece, gente? Tem que ter um código de conduta dentro do seu empreendimento. Porque como que você vai provar pro cara que você falou isso pra ele? Porque no começo, tudo é lindo, maravilhoso. Depois ele fala assim, ah, eu não lembro disso daí. Então, existe um código de conduta que nós temos. E nós fazemos o inquilino assinar. Porque amanhã ou depois, ah, ele colocou uma roupa pra fora. Como já aconteceu com a gente. Ó, não pode ter roupa no empreendimento pra fora. Imagina que coisa esquisita lá pra fora, aquela bagunça. Então, ó, o fulano, não pode ficar roupa pra fora. Você vai ter que tirar. Aí ele fala, ah, mas eu vou estender aonde? E fala, amigo, não sei, não sei, a regra do condomínio é essa. Ou a regra que você colocar, certo? Você colocou uma regra, tá lá no seu código de conduta, a pessoa assinou. Beleza, é isso. Você entendeu? Então, é importantíssimo ter um código de conduta, gente. Inclusive, a Amanda Morim também falou sobre isso. Eu tenho medo de lidar com o inquilino. Gente, se vocês se previnem com todo esse código de conduta, não tem pra onde o inquilino fugir. Não tem pra onde. Ele vai ter que respeitar a regra ou é multa. Multa vai junto com o boleto do aluguel. Não pagou a multa, não consegue pagar o aluguel. Simples. É isso. Bom, Júlia perguntou de não ter clientes e elas ficarem paradas gerando prejuízo. Gente, de verdade, muita gente passa por isso. Muita gente passa por isso. Por quê? Primeira coisa, não anuncia legal, não sabe anunciar, não sabe tirar foto. É importantíssima a foto. Por quê? Você vende imagem. A pessoa não conhece a sua kitnet. Então, você tá entregando pra ela. A primeira coisa é o quê? A imagem. Então, a primeira coisa que você vê é isso daqui, ó. Quem que é o Edgar? É a imagem que vocês estão vendo. Depois vocês vão me conhecer. Vê se eu sou essa imagem que eu passo mesmo. E eu espero que seja se um dia você me conhecer, inclusive. Porque é o que eu tento passar sempre quem eu sou. Mas, enfim, a sua kitnet é a mesma coisa. Você vende imagens. Então, não adianta você pôr uma foto escura, uma foto sem cor, uma foto morta, uma foto fria, uma foto ruim. Gente, é uma foto tremida. Não pode. Não pode. A foto é importantíssima. É a primeira porta. É igual o sorriso da pessoa. O sorriso é importantíssimo, gente. É a porta de entrada. E também não adianta ter uma excelente foto e também não saber onde anunciar, né? E o que escrever. E o que escrever também não adianta. Imagina se a gente dependesse de platinha, gente. Pra vocês terem ideia, o nosso bairro já não tem semáforo. É uma cidade pequena. E outra, o bairro onde é o nosso kitnet é tudo sem saída. Não tem gente que passa lá. Alheia, né? Que vai e volta o tempo inteiro. Ou seja, nós não ia alugar nunca, gente. A gente nunca colocou a plaquinha lá e nunca vai colocar porque não faz sentido. E hoje em dia a internet ela abrange muito mais pessoas num tempo só do que uma plaquinha ou do que uma imobiliária, por exemplo. A gente tem três inquilinos que vieram de outras cidades. Imagina eles virem até aqui. Como que um inquilino de outra cidade ia conhecer a minha cidade se não fosse por um anúncio? Então é importantíssimo. Ah, Edgar, mas como é que eu faço um anúncio? Gente, você tem que saber o que escrever, saber como tirar foto, tudo certinho. Inclusive a gente faz isso tudo no nosso treinamento. Ah, esse vídeo é pra falar de treinamento. Não é, gente. Não é pra falar de treinamento. Eu só estou comunicando a vocês que a gente faz o nosso treinamento. Não, porque às vezes a pessoa fala eu não sei como é que faz. Não, e eu queria aprender e ninguém ensina na internet. Exato. Então a gente ensina exatamente o que escreve, tudo certinho. Tem uma aula sobre cada coisa, inclusive. Exatamente. Então é isso. Bora pra outra. Esses medos que giram em torno disso também é não receber os aluguéis, né? Eu acho que é o maior medo. E falando em medo, rapidinho, só um parêntese. Gente, o medo te impede de chegar em lugares que você nunca chegou. Se você ficar colocando sempre o medo na frente, não vai dar. Se você já fala que não vai conseguir e não vai dar, e por isso e por aquilo. Se você começar a arrumar empecilhos, você não faz nada. Você não levanta nem da sua cama de manhã porque você pode quebrar o pé. Pode levantar e torcer o pé e quebrar. Então, tira um pouco do medo da frente, tá? Vai, foca e vai. Ó, inclusive tem um rapaz aqui com medo assim, investir sem saber se terá retorno, localização, aproveitar o móvel usado ou construir do zero. Ou seja, são várias as dúvidas que assombram as pessoas. O rapaz falou aqui também, não tenho coragem de sair da minha casa pra transformar em ritinete e morar de aluguel. Ele falou o que no começo? Que eu peguei um gancho aí. É, sem saber se terá retorno, localização. O que que acontece, gente? Falando do retorno, puxando a pergunta que foi agora, que eu acabei não complementando com isso, além do anúncio, pensa no seguinte, gente. Sempre tem gente querendo morar num local mais arrumado ou mais em conta. É isso. Então, não fique com medo. Ah, e muita gente pergunta. Edgar, no governo do país atual, agora, o que você acha? Comenta sobre. Gente, independente de governo, sempre vai ter gente precisando morar em casas compactas e com valor menor ou uma casa mais ajeitada, tá? Pensa nisso. O ajeitado é ter planejado? Não, é você ter uma coisa limpa, organizada, arrumada. O cara que não tem condição de pagar uma casa grande de três dormitórios, é isso. Ele quer uma casa menor. Ah, o cara que tem uma casa de três dormitórios, ele, sei lá, foi mandado embora por algum motivo. Se separou. Se separou, ele precisa morar onde? Numa casa que é um pouco menor com valor mais baixo. Então, sempre vai precisar. O cara quebrou, não consegue mais trabalhar, tá desempregado e mora de aluguel. Ele vai ter que morar num lugar mais barato. Aquela pessoa cansou de dar uma puta casa. Ou, exatamente. Ele quer juntar dinheiro pra sair do aluguel da casa de três dormitórios e comprar uma casa. Ele vai ter que morar em algum lugar enquanto isso. Então, assim, vai sendo a sua kitnet sempre ocupada, gente. Kitnet não tem erro. A localização, Edgar, como o rapaz perguntou, independente de onde seja. Gente, que é pior do que a gente construiu aqui, onde numa cidade que não tem semáfora, como eu falei agora há pouco, Então, não se preocupe com a localização. Todo lugar precisa, todo lugar tem pessoas precisando de moradia, independente de onde seja. Ah, mas em grande cidade é melhor, perto do metrô é melhor. Não pense assim. Não tem nada a ver. Até porque o que eu ganho aqui, longe do metrô, longe de tudo, é quase o mesmo que pessoas ganham perto do metrô. Então, não faz sentido isso. Alguns corretores falaram pra gente, não, Terra Preta não tem padrão de kitnet. Terra Preta precisa ser dois dormitórios com garagem. Gente, todo mundo foi contra mim. Não pensa nisso, tá? Então, todo lugar precisa de moradia pequena. E não pense assim, ah, precisa ser enorme. Não. De 20 a 28 metros é o suficiente, mais que o suficiente. Tá bom? Ó, Clayton perguntou assim, onde pesquisar é pra comprar? Comprar caso o terreno puro. É bom pegar empréstimo para comprar o terreno e construir ou é bom já ter o dinheiro todo em mãos? Cara, primeiro, dinheiro todo em mãos. Eu falei logo no começo a coisa mais rara do mundo a pessoa conseguir juntar meio milhão de reais, assim, eu acho muito... Ou que seja uma kitnet juntar 50 mil. Eu acho muito difícil, gente, isso. De verdade, pra mim é difícil, creio que pra vocês também sejam. O que que acontece? Falando em terreno ou imóvel, se for numa cidade grande, pra você pegar um terreno tipo São Paulo. Gente, em São Paulo o terreno é um absurdo. Vale muito mais do que qualquer casa usada lá. Então não faz sentido você comprar um terreno. É muito melhor você comprar uma casa que é mais barata que o terreno e dá pra você aproveitar muita coisa. Como que você vai aproveitar? Levando a sua casa, as suas fotos, a imagem da casa antiga que você comprou e dá pra um arquiteto, um profissional. Um engenheiro. Um engenheiro. E ele vai montar em cima... Um arquiteto. Um engenheiro pra fazer a estrutura. pra trabalhar a casa. É. Então o arquiteto vai fazer em cima daquilo que ele tem tentando aproveitar ao máximo. Por isso a importância, gente, de vocês procurar arquitetos que sejam especialistas em kitnets. Grande exemplo aqui quem fez nosso projeto foi a Jane. Tem o Gerson que fez o projeto da casa do meu pai. Tem a Laís também. A Larissa também que fez o projeto 3D da casa do meu pai. Então tem muita gente aqui que vocês podem entrar em contato e ter um bom projeto. Inclusive... Em cima das casas que já existem. O embasamento em cima disso a gente tem vários vídeos no canal que tipo assim um terreno lá em São Paulo no mínimo 500 mil reais. A gente conhece várias pessoas que compraram casas velhas e usadas entre 100 e 200 mil. Ou 300 mil. Ou seja, a pessoa pagou 300 mil já com a estrutura e tem gente procurando terreno plano. Estruturado, gente, com um muro, com um portão, com cimento já. Então assim, o telhado, de repente... Eu tô baixo? Tá baixo, Edir. É, vamos levantar o ar. Nossa, você baixou loucamente. Pronto. Melhorou, gente? Desculpa. Isso. Então, e o que acontece, gente? Muita coisa é aproveitada. E o que eu... Eu fico louco de ver. Meu Deus do céu. Ah, eu preferia derrubar tudo e começar de novo. Gente, não façam isso. Pelo amor de Deus. Que só procuram terreno plano. Não existe isso, derrubar tudo e começar do zero. Primeiro, você vai gastar uma fortuna com o entulho pra tirar o entulho, remover o entulho e vai demolir pra construir novamente. Não faz sentido. Por que você vai derrubar uma parede sem que você vai ter que construir de novo? Ah, mas eu vou ter que quebrar pra passar cano e energia. De qualquer maneira, a parede nova, você faz ela, depois você corta pra passar cano e a energia, gente. Então não faz sentido nenhum. Se ela tem uma estrutura boa, a casa, mantenha tudo que você puder. Você vai economizar muito tempo e dinheiro. Põe isso na cabeça. Quanto menos vocês fizerem, melhor. Tá certo? Bora pra próxima. Muitas perguntas repetidas, problema com inquilino, ficar desocupado, tudo isso a gente já já falou assim. Olha que frase legal, o medo só atrai os medrosos. Não há medo quando você está preparado. Muito legal. E é muito importante se preparar, gente. De verdade, é o que eu falei. Um simples detalhe pode mudar a sua vida, mudar a sua obra, mudar o seu futuro. Porque não deixa o sonho virar um pesadelo. Hedgar, mas por que você está falando isso? Porque você pode começar de uma maneira errada, ser a sua obra embargada. Ó, inclusive, embasando nisso, tem um rapaz que falou assim, Mota, tem um terreno e 50 mil pra começar a construir. Meu maior medo é a obra ficar inacabada. Mota, quantas kitnets você pretende construir? Porque essa, todo mundo quer dar o passo maior que a perna. Não adianta você querer começar a construir 30 com 50 mil que não vai dar realmente. Não, e se você tem dinheiro pra 10, meu, faz 7, faz 5. Faz sempre menos, gente. Sempre menos. E acabe. Acaba uma, depois vai pra outra. Não adianta você começar todas e não acabar nenhuma e ficar aquele mausoléu de obra. Não pode, gente. Ó, Jordana... É o que eu falei. O lance do pesadelo. Se você começar a coisa errada, se você fizer um movimento errado, é um jogo de xadrez, gente. Um movimento errado, você pode perder tudo. Perder. A verdade é essa. Todo mundo fala assim, ah, vou dar um exemplo que já usaram comigo, inclusive na minha dieta. O meu coach falou assim pra mim, eu falei, meu, mas foi só um errinho, pô. Ele falou, Edgar, eu sou o modo mais rápido, eu sou um GPS. Eu vou te colocar no caminho mais rápido pra você chegar de um ponto A ao ponto B. Se você fez um errinho, você virou a esquerda, sendo que era pra ir reto, e você fez mais um errinho, virou a direita, o que que tá acontecendo? Você virou direita, desculpa, direita e direita. O que que aconteceu? Você voltou pra trás, cara. Então não tem errinho e errão. É tudo igual. O erro não tem tamanho. Errou, errou. Então cuidado, gente. Se preparem pra fazer a obra. Procurem informação, procurem curso, procura... Meu, destrincha o YouTube, tem muita informação, gente. O YouTube tem muita informação gratuita. Se você quer uma coisa mais compilada, procura cursos da área. Vale muito a pena, tá? Edgar, o que serve, gente, pra segunda pergunta agora? A segunda pergunta, o que falta pra você começar no seu sonho? Que aí veio o lance da grana. Aí a grana foi 100%. Ó, porque muita gente falou material é mão de obra, já tem uma grana, é din-din. Todo mundo falou que é dinheiro. Que foi uma das primeiras perguntas que eu falei, que é o lance do dinheiro não esperar ter todo. Comece, gente. Comece. Dê o primeiro passo. O que que é o primeiro passo? É você fazer um projeto. Ajunta o dinheiro do projeto. Você tem um terreno? Ajunta o dinheiro do projeto. Poxa, fez o projeto, você já materializou aquilo, pelo menos num papel. Então você já sabe quanto você vai gastar em média, você já pode começar, pô, o que que eu preciso fazer, qual que vai ser meu próximo passo. Então é muito importante que você dê passo. Por mais que sejam pequenos, mas dê. Porque se você ficar parado, você não sai do lugar, você vai ficar igual uma árvore. Não, e muita gente fala assim, eu preciso do teu dinheiro todo. Aí não começa nada, quando vem, passou 10 anos, você não fez nada, não fez nem. Nem começou, nem conseguiu errar. Pô, o que é melhor do que isso, você pelo menos fala, errei. Mas eu tentei, amigo. E você? Você não fez nada, você ficou aí, ó, parado. Porque assim, gente, quando você erra, tem um monte de nego pra te falar assim, eu avisei. Eu sabia que ia dar errado. Não, imóvel não dá certo. Não, porque eu já sabia, eu já tinha te avisado. Mas quando dá certo, você fala, você deu sorte. Pô, mas que sorte. Não é assim, né, gente? Não é sorte. É porque você arriscou coisa que ele não fez. Ó, então a gente vai pra terceira, porque as vezes só foi dinheiro. E eu baixei de novo? Baixou. Acho que eu baixei de novo, né, gente? Vou subir de novo. Essa cadeira aqui é minha maluca, mano. Ah, enfim. Pra você que tem kitnets, qual o seu arco? Olha, esse ventilador, eu tô morrendo de calor aqui. Nossa. Desculpa aí, gente. Fala, fala. Manda. É bom que essa parte você vai colocar em preto e branco, né? Ixi, Pra você que já tem kitnets, qual o seu maior problema com elas? Edgar, pra você que tem kitnets, antes de falar das pessoas, qual que é o seu maior problema? O maior problema? É não ter mais. É não ter mais. Eu queria ter umas cem, gente, de verdade, porque aí eu teria tranquilidade total. Inclusive, Elaine Schuss falou, não ter mais umas dez. Elaine Schuss também falou isso daí, né? Olha lá. É, ela falou isso. É engraçado, gente. Quem não tem, fala mal. Quem tem, fala, meu, eu só queria ter mais, eu me arrependo de ter começado antes. É o mesmo arrependimento de mim. Bom, vamos lá. De mim ficou feio, né? O mesmo arrependimento meu. É. Nívia falou assim, vizinhos que têm obras iguais e estão criando diversos problemas com a minha construção. Gente, vizinho na obra é um sério problema. Cuidado com isso. Você tem que saber lidar, você tem que dar sorte, você tem que ajeitar, agradar. Leva um bombonzinho, uma panquequinha. Eu fazia isso, gente. De verdade. Não é mole. Você é um corpo estranho chegando num lugar. Se você nasceu ali, que boa, tipo, lá no meu pai. Lá no meu pai não tem problema nenhum. mas chega lá, faz o que quer e acabou. Só teve com a família, né? Não sei se o cara sabendo aí. Mas fora isso, não teve problema nenhum com o vizinho. Por quê? Porque você é nascido lá, ninguém fala nada. Mas quando você chega num lugar novo, gente, é complicado. Você tem que ajeitar, tudo reclama. Então o que eu fazia? Eu levava panqueca, levava caixa de bombom, levava isso. Tentava agradar a vizinha que passava mal, levava pro hospital, parava a obra e ia ajudar a obra dela. Gente, eu fiz o diabo naquela manhã. E a máquina que derrubou uma mão da outra? Gente, a mulher ficou maluca porque a máquina deu uma patada na mamoeira dela, arrancou o mamoeiro. Ela tinha 100 mamoeiros, arrancou um. A mulher ficou doida. Mano, quase que eu levei um saco de mamão pra um caminhão de mamão. Mas é isso, gente. Você tem que ajeitar. E cuidado, depois que o pau fechou, é complicado de voltar. E aí a pessoa denuncia, aí a pessoa começa a arrumar pretexto. Aí tem uns que ainda pioram a situação, começam a mexer na sua obra. Aí é complicado. Olha lá, Leonardo falou assim, o maior problema está sendo conseguir o inquilino certo e principalmente saber se ele vai pagar. Sabe por quê, gente? Falta de ferramenta. Primeira coisa, conseguir o inquilino certo, não tenha pressa. Faça da maneira certa, da maneira correta pra você não ter problema. Todo mundo fala assim, ah, mas não tá dando certo, eu não tô achando. Não tenha pressa. Não adianta nada você colocar um lá dentro que vai te dar dor de cabeça. Coloque um, demore, mas coloque um que vai te pagar. e tenha alguma ferramenta de garantia, gente. Não vem que esse papo de promissória, cheque calção. Gente, de verdade, se a gente dependesse de calção, a gente tava ferrado. Essa é a palavra. Eu li esses dias na internet, num grupo de kitneteiro, falando assim, gente, meu inquilino não tá me pagando. O que eu faço com a promissória dele? O que faz com a promissória? Nem eu sei. Eu nem sei o que faz com a promissória. Imagina se essa é uma promissória. Rasga, sei lá, faz um quadro, vai ficar linda. Não, e a pessoa perdida, você vê, ela tá lá, nem ela sabe o que ela vai fazer com aquela promissória. Adianta você fazer promissória? Você fez uma coisa que você não sabe o que usar contra a pessoa? Não façam isso, gente. De verdade, não façam isso. porque aquele papo do sonho virar pesadelo, vira. E vira mesmo. Depois que o cara tá lá dentro, vira. Ah, o cara não pagou, o cara saiu devendo multa, o cara quebrou o contrato. Muita gente fala assim, ah, ele quebrou o contrato, mas foi embora. Graças a Deus. Pelo menos foi embora. Não é assim que funciona, gente. Se o cara quebrar o contrato, não pagou o lugar, você tem que receber. A gente recebeu tudo, nunca ficou devendo, nunca deixou ninguém ficar devendo um centavo. Pagaram multa, pagaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque a gente tem ferramentas, gente. De verdade, é o que você precisa. Hoje em dia, a gente tem ferramentas pra tudo isso. Só que vocês precisam se informar disso. Vocês precisam ir atrás disso, gente. Não é assim, ah, vou no cheque, vou... Isso aí, gente. Isso aí é por isso que muita gente odeia imóvel. Porque vai nesse método antigo aí de mil oitocentos e bolinha e vai se ferrar mesmo, gente. Inclusive, já puxando outro gancho, nós só falávamos isso sobre nosso treinamento. Lá dentro do nosso treinamento tinha só que você tinha que comprar o treinamento todo. Mas às vezes você já tem construído, já não quer mais. Só quer algumas coisas do treinamento. Só quer o contrato, só quer o código de conduta, só quer a carta de boas-vindas, só quer saber anunciar, só quer saber... Tirar foto. Tirar foto. Só quer o tal do que eu tô falando agora, que é a ferramenta de recebimento. Nós vamos disponibilizar tudo. Eu não sei qual é a data que você está vendo esse vídeo, mas se for um pouquinho mais pra frente do que saiu esse vídeo, já vai estar aqui embaixo os links pra você adquirir isso separadamente sem ter que comprar o conteúdo. E se não tiver aqui os links ainda, se não tiver pronto, você entra no Instagram. Você entra no Instagram, vai lá atrás da gente que a gente... A hora que liberar, não está liberado hoje quando estou gravando esse vídeo, mas nós vamos liberar assim que puder porque é uma coisa bem trabalhosa, gente. Não é só simples assim, tá? Infelizmente é bem trabalhoso pra vocês terem a facilidade de comprar e se virar sozinho, sabe? Sem ter que a gente ficar, ó, paga o Pix aqui, faz o que... Não, gente, não. A gente faz tudo certo, a gente paga o imposto de tudo. Infelizmente, nosso país é movimentado imposto. Então pra tudo tem imposto. Então a gente faz o certo pra amanhã ou depois não ter dor de cabeça. Então pra isso, tem que fazer o certo. vai demorar um pouquinho. Você falando de obra... Vou levantar de novo. O Nelson falou assim, minha maior dificuldade de momento está sendo pedreiros. Uh, mão de obra no nosso país. Como que eu estou aí alto e baixo? Não, tá bom, tá bom. Gente, mão de obra no nosso país hoje... É triste. Infelizmente eu não posso... Não é só pedreiro, gente. Não é pedreiro, é tudo. É tudo, é pedreiro. O que você tinha que fazer com os nossos pedreiros? Tinha que levar no banho-maria. De verdade, gente. Nossa, a gente... Muita coisa eu não pude falar, eles acompanhavam os vídeos. Quantas vezes a gente brigou e você? Eu e a Emily porque a Emily queria tacar o terror e eu falava, não, segura, não é assim. Então, se sua mulher for mais estourada nessa hora, segure ela. Se seu marido for mais estourado nessa hora, segure ele. Porque assim, é difícil a mão de obra, gente. E nenhuma é perfeita. A nossa não foi. Pra vocês terem ideia, teve horas que os nossos pedreiros falaram assim, eu não vou fazer isso, tá feito assim, eu não vou fazer. Nem fala que foi uma assim. Nem fala nada. E o que aconteceu? E aí o Edgar virava pra mim. que falava assim, Emily, você prefere ficar mal acabado ou acabado? Então é mais fácil acabar mais ou menos. Acabar com esse detalhe do que não acabar. Então daqui a pouco você pisa, 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 pisa firme, que eu quero dizer. Não pisa no cara, pisa firme. Eu quero, quero, eu mando, eu mando, quem manda sou eu. Ninguém trabalha pra gente. Ninguém trabalha pra você, meu amigo. E o prejuízo é seu. Pensa assim, cada mês que você deixa de alugar, se for 10 kitnets a mil reais, você tá perdendo 10 mil reais. Se uma porta tá meia torta, deixa essa porta torta, uai. Mas vai, deixa o cara, se ele for bom, lógico. Ele tá fazendo o resto bom. Que nem o nosso. O Damião errou na hora de fazer a paginação lá da fachada. Ele falou que ele ia trocar e não trocou. E quem foi trocar? Eu. Não, e ele falou assim, ah, ninguém percebe. Eu falei, gente, mas eu percebo. É, gente, eu fui lá e troquei, gente. Ou seja, não achem que, ah, é só porque a gente ficou pergói, não teve problemas. E não dava pra falar isso tudo porque eu poderia chatear ele. Eu gosto muito, Damião, que fique claro isso, que eu gosto muito dele, ter amizade com ele até hoje. E faríamos outra obra. E faria, com certeza, outra obra com eles. Mas é genioso. É um cara genioso. Você tem que ajeitar, igual o vizinho. Leva um docinho. E eu sempre gostei de fazer isso. Sentar, bater um papo, levar uma Coca-Cola, levar um lanche da tarde, levar uma língua de sogra, um doce. Não é só na laje, né? Não é só na laje, gente. E outra, não é só no vídeo, não, viu? É que muita coisa eu não postei aqui, não. Mas isso foi feito, tá? Então, faça também. Inclusive, uma pergunta bem alheia sobre obra. O que é mais vantajoso? Tijolo ou bloco? Mario, essa pergunta a gente já respondeu milhares de vezes. Aí, provavelmente, você não vai estar acompanhando nossos vídeos. Mas eu vou responder pra você de novo. Faça do que tiver na sua cidade. Não invente moda, meu amigo. Não adianta você falar que o bloco é melhor, só que tem em outra cidade. Qualquer problema que você tiver, greve, lá, 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 aumento de combustível vai afetar na sua obra. Então, não faça isso. O que tem na sua cidade melhor e mais barato? Use aquilo. Não tem melhor e pior. É fechamento só. Ou bloco, ou tijolo. É só fechamento, meu amigo. Não tem mais essa. Um é um pouco mais térmico do que o outro. Mas faça o que tenha na sua cidade. Vai ser a melhor coisa que você faça. Tá descendo de novo. E é isso, Edgar. Foi isso? É, foi isso. Ah, deixa eu fazer mais uma aqui que eu acho que eu pulei. Jaqueline e Ângela acharam alguém pra fazer a manutenção nas kitnets. Não, é. Mão de obra. A tal da mão de obra. Gente, é o que eu falei. Garra. Achar um cara bom? Garra. Ah, mas ele tem os defeitos. Garra. Garra, amigão. Aceite os defeitos. É igual casamento. Não é perfeito. Não tem um casamento perfeito. O casamento é difícil. São duas pessoas diferentes, juntas. Então, não é fácil. Aos pouquinhos, um vai aceitando um pouco mais do outro. Até porque a pessoa que tá prestando serviço pra você não é perfeito. e você também que tá pagando ela não é perfeito, amigo. Então, vamos ali, vamos lidando, ajeitando da melhor maneira pra que vocês consigam ajeitar e ter um bom relacionamento. Mas procure bastante e quando achar um bom profissional, agarra. Não ache que vai achar do bom barato tudo que você precisa que às vezes não. Às vezes o bom pode ser um pouquinho mais caro ou às vezes o caro também não presta. Então, você tem que procurar. Não tem jeito. É a mão de obra hoje é difícil. Aí teve muita gente que comentou também, Edgar. Não tenho problema nenhum. Já tá tudo alugado. Tenho 10. Terminei 10. Já tá tudo alugado. Gente, fila de espera. Gente querendo alugar mais. Queria ter muito mais. Vários comentários. Assim que se a gente também ficar comentando de todos, vai alugar muito. Pra finalizar... E o pior, muita gente não acredita nisso. As pessoas... Tô falando. Aí não tá aí embaixo. Muita gente não acredita. Acha que é papo. Gente, quem acha que é papo é porque não tem. E quem tem... E faz certo... E posso falar? E quem faz errado e não tá recebendo é porque não tá fazendo certo. Não tá fazendo certo. É porque quer. Porque não quer investir no negócio dela. Gente, não existe uma empresa. Vamos lá. Vamos... Steve Jobs. Onde eu fui? Steve Jobs fez a Apple, né? Ele é o criador da Apple. Criador da Apple. Gente, de verdade, vocês acham que ele fez tudo sozinho? Que ele não investiu em nada? Em tecnologia? Ele não pôs um centavo na empresa dele? De verdade, ele deve ter investido por muitos anos pra depois começar a receber. Então, não é diferente disso. Invista nas suas kitnets, que é a sua empresa, pra você receber tranquilamente. Inclusive, muita gente fala assim, ai, porque qual que é o retorno? Qual que é a porcentagem? Depois de quanto tempo? Gente, kitnets não é pra ter retorno. Se você quiser ter retorno, ai, em cinco anos, vá pra uma empresa. Aí você vai ganhar dinheiro rápido. Muito mais. Rápido e muito volumoso. Só que os riscos são muito maiores. Não, e a kitnet não é pra isso. A kitnet é a longo prazo pra sua vida. E a aposentadoria pra você, pro seu filho, pro seu neto, pro seu bisneto, pra todo mundo que cuidar. Edgar, vamos finalizar esse vídeo. que eu quero fazer um comentário que acabou de sair no Instagram, não tava nem na caixinha de perguntas, que eu quero fazer um gancho. A Juliana Medeiros... Acabou de mandar. Acabou de mandar. Ela falou assim, eu e meu marido ainda vamos conhecer vocês pessoalmente. Falamos disso ontem. Estamos em Guarulhos e a gente admira a história e trajetória de vocês. Provavelmente, ela, claro, quer ter kitnets, quer construir. E todo um monte de gente, né, manda falando que um dia vai chegar lá. eu e o Edgar, a gente pensou em fazer um encontro. É, gente, fazer um encontro de kitneteiros com a galera aí pra gente conhecer, pra gente conversar, bater um papo. Você que é de São Paulo e a região, você viria nesse encontro? Eu acho que... É, ou São Paulo, ou Guarulhos, de repente, num bosque maia. Assim, num parque, gente, uma coisa bem informal. Como nós somos, nada... Não, tem que ser técnico, isso aqui vai ser uma palestra, gente. Não, vai ter o retroprojetor. Pelo amor de Deus, é bater um papo mesmo, é se conhecer, trocar ideia. uma horinha só também pra não alongar demais e acabou, gente. É, bate um papão lá, conhece um, conhece o outro, a gente se conhece também. A gente fez isso uma vez com os nossos alunos, né? É, foi super legal. E eu... Sabe por que eu acho interessante isso? Porque incentiva e dá gás pras pessoas a seguirem em frente. Quando você conhece alguém que tá querendo seguir o mesmo caminho que o seu, às vezes você não tem ninguém da sua família e nenhum amigo te incentivando. Ah, o que mais tem, né? Se você conhece um grupo de pessoas que te incentivam, faz com que você saia do lugar. Os que já tem vocês vão ver pessoas que já tem, pessoas que tão começando também. Que começaram do zero. Acho que seria interessante. O que vocês acham? Deixa no comentário. Você viria, você que é de São Paulo, você iria? Ou você que não é de São Paulo, você viria pra São Paulo pra fazer um encontro? Gente, a gente pensa em algo bem. Teve aluno do Rio de Janeiro nosso que veio. Passou a noite na estrada. Passou a noite na estrada e veio no nosso encontro. Então a gente queria abrir isso pra também não alunos, né? Então fazer um encontro às vezes. Pra todo mundo, não tem essa. Não é só aluno. Pra todo mundo, gente. Então vambora. Se você tiver interesse, deixa aqui embaixo nos comentários. E aí a gente vai... A gente organiza ou Guarulhos ou São Paulo. Porque pra gente ativar ficaria muito mais fácil. Mas pra vocês pode ser que não. Vamos pra uma grande região. Ou São Paulo ou Guarulhos. Em um parque. Ou o Parque Bosque Maia. Ou... Imbra Coera. Não, eu pensei no... Naquele do Carandiru lá no... O Parque da Juventude? O Parque da Juventude. Que fica bom pra... Acho que pra nós. Perto do metrô. É verdade. Então dá pra todo mundo ir. E se você tiver interesse, manda aqui embaixo. Não tem data ainda. Então é uma coisa que a gente tá estudando. A gente tá desenvolvendo. E quem sabe a gente até não grava lá também. Pô, ia ser bem legal. Pelo menos um pedacinho da história sua. Imagina se um encontro desse faz com que você saia do lugar. É isso que a gente quer fazer. Que você saia do lugar. Saia desse osmo, gente. De ficar parado. Nessa inércia da vida. Esperando que vai dar certo. Por gases. Não vai, gente. Gases não ajuda. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse formato de vídeo. Eu já falei uma vez se vocês gostaram ou não. Vocês falaram que sim. Por isso que eu refiz esse vídeo de outra maneira. Pegando as perguntas do Instagram. Se você não segue a gente no Instagram ou no TikTok. Siga lá. Investindo em Kitnet. Se no TikTok é... No Instagram, diga. Kitnet.terrapreta. É, Kitnet.terrapreta. E no TikTok também. Então é isso, gente. É eu. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de pregar o tal do like aí pra ajudar a gente. e não deixe de acompanhar as nossas séries de domingo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!